vim dar uma olhadinha no nezinho de rolinho de caldo e feijão aqui já nasceu outro buguelinho já ontem tinha um ovo ontem, hoje aí tem uns buguelinho espera aí, uns buguelinho aí os bichinhos aqui como eles são bonitinhos os bichinhos ó dois rolinho de caldo e feijão vendo vizinho do bichinho bem protegido aqui tem que ter cuidado com cada os bichinhos pegar e aí e aí e aí e aí